A Berlinda não veio hoje ver os meus bebês que nasceram da Rubi. A Berlinda é chata, não quer nem me ajudar a olhar os bichinhos. Ah, é uma festa quando eu abro essa porta. É uma festa de cachorro. Bebês, vocês querem tomar um leitinho ou bebê luz? Cadê os meus bebês luz? Cadê? Olha, gente, olha. Olha que festa de cachorro mais linda de mamãe. Cuidado, Rubi. Meus bebês? Não é tu não, Lé. Tu já é grande. Eu quero ver os meus bebejinhos de mamãe aqui, ó. Cadê os meus bebês tudinho? Acordou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ixi, eu tô amando os peitos da mamãe. Oito, nove. Rapaz, vocês assim que entram e fazem xixi na minha cozinha, não pode, né, galera? Olha só que lindo. Esse aqui é o que eu escolhi pra mim. Aí esses ali estão todos de doação. As pretinhas, aquele branco que tá com a Ariel. É de mamãe, o bebê.